Que todo brasileiro ama um cafezinho coado, nós já sabemos. Mas agora escolher a melhor máquina, já são outros 500. Bom, pra te ajudar nessa missão, esses são os modelos que vamos analisar hoje, com foco em todos os gostos e bolsos. Tem a opção que vai do mega baratinho, abaixo de 100 reais, até os modelos mais premiums. Dá só uma olhada. E aí, qual será a melhor pro seu perfil? Já fica aqui com a gente, porque a partir de agora, nós do Review Custo-Benefício, vamos analisar as melhores cafeteiras de café coado. E é claro que se você se interessar por algum dos modelos, os links seguros pra compra estão aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E caso você goste de economizar e curta o conteúdo, peço que se inscreva no canal. É gratuito e você ainda nos ajuda a produzir cada vez mais análises dos seus produtos favoritos. Aviso o dado, então, bora pro Review! Vamos começar nosso Review com a Pratic 20X, da Mondial. É um modelo bem simples, prático, leve e discreto. No geral, a construção é básica, mas não faz feio. Essa aqui prepara até 20 xícaras de café. E o melhor, tem reservatório com indicador do nível de água. Lembrando que a jarra é de vidro, tem sistema corta-pingos e a base de aquecimento antiaderente, que vai deixar o café quentinho. Pra fechar, temos filtro removível e lavável, potência de 600 watts, botão liga-desliga, com lâmpada piloto e base antiderrapante. Ah, e a Mondial envia junto essa colher dosadora. Se é um modelo básico e baratinho que você procura, vai de Pratic 20X sem medo. Seguindo nosso Review, temos a Cadence, entregando modernidade e estilo com a cafeiteira desperta. A construção é boa e a jarra é de vidro, com capacidade pra até 750 ml. Pode ficar despreocupado que ela prepara até 18 cafezinhos. Ah, e lembrando que tem indicador de nível de água aqui no reservatório e na jarra também. Pra fechar, temos base de aquecimento, que mantém seu bom cafezinho na temperatura ideal, sistema corta-pingos, botão aqui na lateral com lâmpada piloto, potência de 600 watts e o melhor, filtro lavável. E aí, essa bonita faz ou não o teu estilo? E agora temos a Oster, dando as caras por aqui com essa bonita. O acabamento em inox já garante modernidade e combina com qualquer cozinha. Ela prepara até 19 cafezinhos. Tem a função manter aquecido e a jarra é de vidro. Ah, e falando em jarra, ela tem capacidade pra até 0,75 litros. E o filtro aqui é lavável, tem indicador também de nível de água no reservatório. Pra fechar, vale lembrar que temos desligamento automático, botão liga e desliga, sistema corta-pingos que quebra o galho e potência de 600 watts. Se a Oster Inox merece um espacinho aí na sua cozinha, nós queremos saber. Agora, se você procura um modelo com mais recursos e que fuja um pouco do tradicional, temos a Electrolux entregando essa opção pra lá de interessante. O design é bem bonito, com acabamento em aço inox escovado, além da construção que em nada desagrada. Falando em construção, a jarra é em vidro e tem capacidade pra até 1,2 litros. Os 30 cafezinhos de uma única vez estão mais que garantidos. E os diferenciais estão justamente bem visíveis. De cara, já vemos esse painel que permite programar o timer em até 24 horas, além do desligamento automático após duas horas de funcionamento. E dá pra controlar tudo de forma rápida e intuitiva através dos botões. Lembrando que o filtro é permanente e removível. Além disso, temos reservatório com indicador do nível de água. Pra fechar, vale lembrar que o sistema corta pingos, a base de aquecimento antiaderente e os 800 watts de potência marcam presença. E aí, a Electrolux provou ou não se vale a pena o investimento? Bom, a Oster aparecendo de novo aqui, dessa vez com a Daylight, opção mais moderna, com acabamento em aço e esbanjando elegância. A jarra em vidro tem 1,2 litros de capacidade e serve até 30 cafezinhos de uma única vez, numa boa. O reservatório tem indicador do nível de água e o painel aqui na frente. Tem uns recursos bem legais. Dá pra ativar, por exemplo, o timer em até 24 horas. Ah, e ela desliga automaticamente após duas horas de funcionamento. Lembrando que o filtro é totalmente lavável e removível. A potência é de 800 watts e tem função manter aquecido e sistema corta pingos. Era essa a cafeteira que faltava na sua cozinha? E agora voltamos com a Electrolux. Temos essa belezura aqui, entregando um design mega diferente e foge totalmente do básico. É super moderna, compacta e elegante. A construção é muito boa e tem acabamento no aço inox escovado. Não temos do que reclamar. Um ponto bem positivo por aqui é que com a função aroma, você pode escolher a intensidade do seu café. Ah, inclusive, ela tem capacidade pra até 38 xícaras de uma única vez. Com uma super jarra de 1,5 litros, que inclusive é de vidro. Além disso, a função manter aquecido, o desligamento automático após duas horas de funcionamento, o indicador do nível de água e o filtro lavável não ficaram pra escanteio. Ela passou na fila de todos esses recursos, viu? Ah, e além disso, a potência é de 900 watts. Temos função corta-pingos e painel digital. Se é design diferenciado e mais recursos que você procura, vale a pena ficar de olho nessa aqui. Já a Philips Valita é uma marca que não poderia ficar de fora e chega com a Expresso Automática. É uma máquina com recursos bem mais avançados e o design robusto já entrega tudo. O grande diferencial tá aqui. Com ela, pode preparar café expresso ou longo numa boa. E o melhor, com grãos frescos. Ela tem 12 níveis de moagem e o compartimento é super resistente, todo em cerâmica. E se preferir, você também pode preparar com o pó de café, já moído, sem problemas. Vale lembrar que ela tem painel touch e com ele você pode escolher além dos três níveis de intensidade do aroma, a temperatura e o tamanho do seu cafezinho e ainda dá pra preparar duas bebidas ao mesmo tempo. Ah, e pode preparar também espuma de leite, cremosa e suave com o vaporizador clássico. Tem alerta de descalcificação, a pressão é de 15 bar e a potência é de 1400 watts. E não podemos esquecer que as peças são removíveis e fáceis de limpar. Além da capacidade de 1,8 litros e o desligamento automático. Se você não abre mão de um café com grãos moídos na hora e pode investir mais, fica de olho nessa opção. E pra fechar o nosso review, temos a Filco entregando a Coffee Express, um modelo robusto, bem construído e com acabamento no aço inox. Essa é pra você que ama café expresso e cappuccino. Tem bico vaporizador pra quem curte uma bebida mais espumante e o reservatório é de 1600 ml. Aí dá pra fazer duas xícaras de café ao mesmo tempo. Os comandos são todos por esses botões e tem também esse giratório aqui pra você controlar a saída de vapor. Pra fechar, vale lembrar que o filtro é removível em aço inox, Temos pressão 15 bar, potência de 850 watts, depósito de resíduos, pode ser usado também o café moído e o kit entrega uma colher dosadora. Faz sentido escolher a Coffee Express como a sua nova cafeteira? É isso, chegamos ao fim do nosso review e agora a escolha é com você. Mas conta aqui pra gente qual modelo se encaixa melhor no seu perfil e o que mais fez a diferença na hora de você escolher. E caso já tenha algum dos modelos, deixa aqui embaixo sua opinião, pois com certeza ajuda bastante quem tá na dúvida de qual a melhor escolha pro seu perfil. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa seu gostei. E não se esquece de se inscrever e ativar o sininho. Assim você vai receber as melhores análises e resenhas de produtos. Te vemos no próximo review. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho